Só um pouquinho, chubiruba, só um pouquinho. Sai, tá muito calor, você tá todo grudento, nojento, salgado, sai. É que nesse calor dá uma moleza, dá uma vontade de ficar na cama, sabe? Fazendo um amorzinho. Moleza, sim. Te dá dureza, né, Michael? É. Nos dois sentidos. Dureza de grana também. Se eu tivesse dinheiro, a gente tava num motel com ar-condicionado, espelho no teto. Aqui não tem condição, não. Gente, já tô com o braço dormente aqui de ficar segurando esse saquinho. Quer que eu te ajude, velhinha? Ai, quero, me ajuda. É. Ai, que delícia. Que porra é essa, Michael? Vai ficar refrescando essa tcheca aí agora. Ah, você acabou de dispensar ele, ô, miniatura. Eu vou dar na tua cara. Não me segura, hein? Não me segura. Gente, vamos parar que tá um calor insuportável, dá uma ninguém se mexer. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. Foi o Valdomiro que passou perto de mim e que me deixou assim. É o que que é o Nair Belo? É o que que é o Nair Belo? Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.